Olá pessoal, tudo bem? Quando nós estamos em período regular de aulas, eu levo as turmas em algumas visitas a lojas da cidade para complementar os conteúdos da disciplina e proporcionar aos alunos um contato mais próximo com alguns materiais dos quais nós tratamos aqui. Com a pandemia e a transformação das disciplinas para a modalidade remota, eu não posso levá-los às lojas. Mas eu posso trazer as lojas até vocês, gravando uma visita. Então vocês vão conhecer hoje a Decorlar, uma loja de tecidos para decoração que fica localizada no bairro Portão. A loja conta com mais de 50 anos de tradição na venda de tecidos e confecção de cortinas. No final do vídeo, eu vou fixar os contatos deles para vocês. Vamos lá? Então pessoal, hoje a gente veio visitar a Decorlar. É uma loja de tecidos para decoração. Eles trabalham com tecidos tanto para estofados como para cortinas. E tem uma boa variedade. Então vamos lá conhecer a loja. Eu vou deixar aqui fixado no início do vídeo o endereço da loja para vocês verem conhecido. Tá? A Decorlar possui três pavimentos. No térreo da loja, nós encontramos os tecidos para cortinas, os papéis de parede, as persianas e alguns modelos de cortinas prontas. No primeiro pavimento, estão os tecidos para estofados, além de uma pequena amostra de decoração com os produtos da loja. Estofados, cortinas, colchas e papéis de parede instalados em pequenos ambientes. O terceiro pavimento, nós não visitamos, mas é dedicado à ponta de estoque. Essa é a Patrícia, que vai nos acompanhar. A gente tem aqui, por exemplo, uma composição de veludo com uma tela, né? Uma tela. Um jacar. Um jacar. O jacar utilizado mais para estofado. Veludo. Esse é um veludo bem grosso. Inclusive, é um veludo de grife, né? Da Ralph Lauren. Isso também é uma coisa que, para mim, foi meio novidade. Agora, a gente tem grife de tecidos para decoração. Então, algumas grifes têm estampas mais exclusivas, né? Então, aí a marca da grife aparece no tecido. Ralph Lauren, essa daqui. Então, ela aparece em toda a continuidade da barra. Então, aqui a gente tem uma estampa francesa, que é uma tendência com algo. Esse aqui que você olha de longe parece um jeans de algodão. Que tem uma resistência bem grande para revestimento, né? A gente lembra, pode fazer colchas também, almofadas. Colchas e almofadas. Aqui, a gente tem um tricô. A estampa arabesco também. É um tecido super utilizado para cortina, para chale, para manta de cama, para colcha também. Uma estampa que não cai de moda clássica, né? Clássica. Eu já guardo aquele ali para você voltar a buscar ver quanto que você quiser. Aqui a gente tem... Um Dolce & Gabbana. Então, veja que as grifes da moda também vieram para decoração. Então, é utilizado em almofada, é utilizado em ponte, às vezes um puff. Mas eu tenho cliente que fez roupa, né? Sim, com certeza. Já teve cliente que fez roupa também. A variedade de tecidos para cortinas que a loja oferece é muito grande. Nós vamos mostrar aqui os principais tecidos para cortinas e algumas das suas características. Vem comigo. Tecidos para cortinas são fornecidos com largura de 2,80 a 3 metros, para que não haja emenda na cortina, independentemente do seu comprimento. Significa que a largura do tecido será a altura da cortina acabada. Alguns rolos possuem a largura do tecido inteiro, porém, na maioria dos rolos, o tecido fica dobrado no meio, diminuindo o volume. O que tem mais saída hoje? O que o pessoal está pedindo mais? Hoje, principalmente os arco-tetos, os tecidos mais utilizados são o linho sintético, que é um tecido 100% poliéster, porém, tem uma trama mais, como posso dizer, mais elegante do linho. Mas é um tecido com praticidade para fazer manutenção. Então, é importante saber que é essa diferença, porque o linho natural, ele requer mais cuidado na manutenção. Você tem que lavar seco, porque senão ele pode encolher. O linho sintético dá uma facilidade. Você pode lavar úmido, então você pode lavar a cortina na máquina, por exemplo, que você não vai ter problema. Sim, exatamente. Mas você tem a textura do linho, que traz uma sofisticação. Vamos mostrar para eles esses fios sintéticos? Então, você vê que tem a trama do linho, que é uma característica importante de ter os fios... Você visualiza bem os fios, né? Mas ele é totalmente sintético. Então, ele tem a vantagem da facilidade de manutenção. Isso não é um tecido que encolhe, né? Um linho misto, por ele ter algodão e linho na composição. Ao molhar, ele acaba encolhendo. Cerca de 7 a 10 centímetros. Então, isso numa cortina é fatal. Fatal. São diversas opções de cores, né? E dentro do mesmo linho, você também encontra outras opções de texturas também, ó. Outras tramas não tão quadriculadas, né? Mas identifica-se também como linho sintético. Linho misto. Então, ele é misto porque ele mistura? Mistura na composição. É linho, poliéster e algodão. Então, aqui, eu tenho que manter o mesmo cuidado que o 100% linho, o 100% algodão. Ele pode encolher. O misto, ele encolhe. A diferença do linho misto pro linho 100% linho natural, é que o linho natural, além dele encolher, ele amassa e não desamassa. Então, a forma de manutenção exige um pouco mais de cuidado ainda. O linho misto, se você molhar, ele vai encolher na primeira lavagem. A partir da segunda, não é pra encolher. Tá. E ele não amassa com o linho natural. Não amassa com o linho natural. Ok. Então, percebem que quando você amassa ele, é como se quebrasse uma fibra. Ele já marca. Ele já marca. Tá? Uhum. E isso daqui, quando você vai abrir a cortina ali todo dia, fazendo esse movimento, vai ficar marcado e não vai se marcar. Certo. Então... Então... Nesse expositor aqui, temos as cidas. Então, é um tecido suave, é um tecido leve, delicado, que tem um certo brilho e que também requer cuidados na manutenção, né, Patrícia? É, ele é um tecido bem requintado, né, utilizado em colchas, também em chales pra cortina, né, pra barrado. Mas exige uma manutenção, né, mais delicada. Não é uma cortina que você lava na máquina. Não. Ele é o elegante, mas um pouquinho mais complicado na manutenção, né? Uhum. Voal, né? Voal é um tecido de nylon, 100% poliéster também, né? É um dos coringas dos tecidos. Ele é antigo, mas... Tá sempre sendo usado. Não tá de moda. Exatamente. Por ele ser leve e, assim, tão delicado, ele é um tecido que você... É fácil de fazer vários modelos de cortina. Exatamente. Compõe em qualquer ambiente. Sim. É o claro. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto